Medita comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, Jesus vai te usar mais esse ano do que já te usou. Pastor, mas eu nem sei se Jesus me usou. Usou sim. Pode ser que se torne mais perceptível. Porque na presença de Deus, ninguém é tão cheio que tenha tudo e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Há algo de Deus em você. Há alguma semente que foi plantada. Mas eu acredito, pela palavra que faz, que o Espírito faz arder no meu coração, esse ano será mais perceptível o que Deus está fazendo através da sua vida. O capítulo de número 4, Versículo 14 Eu quero usar como base Aquele porém Que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele Uma fonte A jorrar Para a vida eterna Queridos, o Evangelho segundo escreveu João tem o propósito de nos mostrar Que Jesus é Deus Deus entre nós, o Emmanuel, Deus conosco Sendo assim, seu propósito é mostrar que só Ele salva Ninguém poderia salvar o homem se não fosse um Deus homem O homem Deus Todo homem pode se perder, nenhum homem pode se salvar Deus nunca pode se perder, mas é o único que pode salvar Então assim as coisas se completam Se eu posso me perder e não posso me salvar, Ele não pode se perder e pode me salvar Eu preciso dEle E João diz na conclusão do livro Que estas coisas foram escritas Para que crendo em seu nome Se tem um nome, tem um dono do nome Para que crendo em seu nome Tenhais vida eterna A palavra vida É a palavra mais repetida No Evangelho segundo escreveu João Capítulo 1 Assusta Se você vem lendo a Bíblia A partir do Evangelho segundo escreveu Mateus Que a maioria de nós Principalmente no Natal Gostamos de meditar Em Mateus e Lucas Pois fala sobre o menino Jesus O homem Jesus Marcos fala sobre o servo Jesus E quando você chega no Evangelho segundo escreveu João Se você não tiver uma noção da teologia bíblica Do que Cristo é Você se assusta com João Porque enquanto você pensa Que ele é o menino legal de Mateus O servo de Marcos E o homem bom de Lucas Você já abre João E João diz assim Ele é Deus No capítulo 2 Pela sua onipotência entre os homens Ele transforma a água em vinho No capítulo 3 Ele prega um forte sermão A um mestre Nicodemus E no capítulo 4 Ele prega um sermão Poderoso A uma mulher Nicodemus era da classe alta Ela é da classe baixa Nicodemus tem um alto padrão moral Já ela Segundo a interpretação tradicional Leva uma vida promíscua Para a maioria A religião de Nicodemus É judaica Está fixada na revelação escrita de Dos profetas e de Moisés Mas a religião dela É falsa É decadente Por quê? Porque é samaritana E os samaritanos Dentro do povo de Deus Foram aqueles que se misturaram Tem nada a ver Cantar a Deus Entre os deuses E louvar aos deuses Diante do altar de Deus E também se misturaram Familiarmente Com ímpios Com malditos Com quem não tinha aliança com Deus Tem nada a ver O que importa é que Ele gosta de mim Ou que ela gosta de mim Sendo eu homem Ela é mulher Não adianta Forçar A gente vai se relacionar Mesmo com quem não tem aliança com Deus E assim eles Se misturavam E a crise Samaritana Se desenvolvia E os judeus então deles Se separavam O nome de Nicodemus É mencionado no 3 O nome dela Não é mencionado no 4 Só que com ele Jesus conversou A meia noite Escondido Com ela Jesus conversou Meio dia Publicamente Independente de nossa condição social Nossa situação moral O Senhor se apresenta Como resposta de Deus Para cada um de nós Independente de como sua família Te criou Independente de sua posição Entre os homens De como está a sua conta Todos nós Nascemos Debaixo da ira de Deus Se não formos alcançados Pela pregação do Evangelho Pela graça do Senhor Somos Simplesmente Perdidos Tanto Nicodemus Quanto essa mulher Precisaram da mesma graça Da mesma bênção salvadora E essa bênção Veio através De Jesus Só que Na pregação A Nicodemus No capítulo 3 Jesus ensinou Sobre o novo nascimento Regeneração E na pregação E na pregação E na pregação de Jesus A essa mulher Jesus ensinou Sobre satisfação E isso é legal É legal De se entender De se pregar Mas é assim Que acontece No reino de Deus Primeiro Regeneração Depois Satisfação Porque o que Jesus Ensina pra ela É a satisfação Você está sedenta Mas eu tenho uma água Que pode matar a sua sede E ela diz Me dá dessa água Para que eu não torne mais A ter sede Ela queria satisfação Só que ela leva A satisfação Que Jesus tem Para a vida natural E Jesus queria Dar-lhe Uma satisfação Espiritual Mas Não há satisfação Sem regeneração Como não tem como Chegar no 4 Sem passar pelo 3 Então é por isso Que no 3 Jesus diz Tem que nascer de novo Aí no 4 Jesus diz Aí eu te dou Satisfação em mim Por quê? Porque só é satisfeito Em Deus Quem nasceu De Deus Se satisfaz Na mãe O filho Que dela nasceu A prova De que eu nasci De Deus É eu senti A necessidade De estar conectado Em Deus Para que eu possa Sobreviver Então Se nós nascemos Pelas palavras De Jesus No capítulo 3 Precisamos Ser satisfeitos Em Cristo No capítulo 4 O que acontece aqui Versículo 1 O Senhor veio a saber Que os fariseus Tinham ouvido dizer Que Ele fazia E batizava Mais discípulos Que João Bem que Versículo 2 Jesus mesmo Jesus mesmo Não batizava E sim Seus discípulos O que está acontecendo aqui João Batista Começou primeiro Ele veio abrir o caminho Depois vem Jesus Só que o próprio João Batista Disse Ele é maior Porque antes de mim Ele já era Só que quando Jesus Começa a fazer discípulos Jesus não é um líder Centralizado Ele permite Que os discípulos Continuem Ou pratiquem Aquilo que Ele ensina Porque O discipulado de Jesus É assim Eu faço E vocês observam Depois vocês fazem E eu observo Agora Eles estão fazendo E Jesus está observando Eles estão crescendo E os fariseus Entenderam o seguinte João começou primeiro Quem começou primeiro Tem mais credibilidade Por que que Jesus Está aqui nessa região Ganhando alma E batizando Se João começou primeiro Para nós João tem mais moral Então nós não vamos Perseguir João Vamos perseguir Jesus Porque Jesus É o ministro novo João é o ministro Mais velho Aí Jesus Poderia se levantar E dizer Mas eu sou maior João não prega O que eu prego João não tem O poder que eu tenho Mas Jesus não faz isso Quem é não prova É discernido Quando eles Continuam Fazer comparação Entre o ministério de Jesus E o ministério de João O que que Jesus faz No versículo 3 Deixou a Judéia E foi para a Galiléia Jesus está dizendo Eu não vou competir Com João Onde eu chego A porta abre Jesus não vai competir Jesus vai se retirar E Jesus até concorda Já que João Começou primeiro Então ele tem mais credibilidade Porque quem veio antes É normal que tenha Mais credibilidade Jesus se retira E não compete E quando eu disse Que Deus te usaria Guarde isso Precisamos viver Precisamos viver Em mais evangelização Precisamos viver Com mais instrução E menos competição Jesus disse Não estou aqui Para competir com João Estou aqui Para completar Uma obra Que ele iniciou E Jesus se retira E vai para a Galiléia Brigamos tanto Por cargos Nas igrejas Mas não brigamos Para ver Quem vai ganhar Almas lá fora Quando que a gente Convoca o povo E diz Vem Entrem na guerra Vamos ganhar almas Vamos cuidar de vidas Então Jesus se afasta E deixa João Com o ministério dele Versículo 3 Jesus deixa a Judéia E vai para a Galiléia Ou seja O texto não diz Que foi O texto diz Outra vez ele foi Ou seja Voltou Não é simplesmente Saiu De um lugar E foi para outro Não Jesus voltou Se eu disse Que Deus vai te usar Eu preciso te dizer isso Mantenha as portas Abertas Por onde você passa Se Jesus pode Voltar a Galiléia É porque o acesso Lá está aberto Se você olhar Para trás Você de cabeça erguida Entra naquela empresa De onde você saiu Porque a injustiça Não foi de sua parte Se você olhar Para trás Você conversaria De cabeça erguida Com a família Da ex Ou do ex Se você olhar Para trás Você pregaria Pregaria de novo Nos mesmos púlpitos Onde você pregou Cantaria novamente Nas mesmas igrejas Onde você cantou Não pastor Eu confesso Que hoje não E Deus está dizendo Trata isso Você não pode projetar Você não pode projetar seu futuro Se você não sente necessidade De também Tratar o seu passado Pastor Mas o que passou Passou Mas se manchou A possibilidade De almas Serem salvas Volta lá Porque Moisés Já estava há 40 anos Fora do Egito É daqui Para frente Aí Deus chega na Sarsa E diz Volta lá no Egito Jacó Segura o anjo E diz Me dá minha vitória Para depois subir Me dá minha vitória Para depois subir Por quê? Porque o meu negócio É olhar para frente Aí Deus diz assim Qual é o teu nome? Hã? O teu nome? É Jacó Deus está fazendo ele voltar Na primeira vez Que ele ouviu alguém perguntar Qual é o teu nome? E ele disse Exaú Aí Deus faz a mesma pergunta Qual é o teu nome? Ele diz Eu menti lá Minha mente foi lá Eu viajei agora Meu nome é Jacó Eu sou isso aqui mesmo Eu tenho o nome Que meus pais me deram Me envergonhei dele E coloquei o nome Que eu quis O nome de Exaú E agora Deus diz Eu te dou o terceiro nome Israel Você não pode ser pedra de tropeço Se você deseja edificar vidas Davi disse Eu vou construir o templo Deus disse Tu não Porque sua mão é suja de sangue Quem é destruidor Não pode ser construtor Seu filho vai construir Pede perdão Manda um e-mail Faz uma ligação Divide em cem vezes Mas paga Eu não sei como Mas seu nome está atrelado Ao nome de Jesus Um pedido de perdão Te mostra como Humano Dependente da graça Disposto a mudar Investir no futuro Apesar do passado Passou 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 Mas é história Negativa ou positiva É história E pelo poder de Deus Que é eterno Passado Presente Futuro Está dentro Da eternidade Ao mesmo tempo Se ele te der sabedoria Você vai corrigindo Caminhos tortos E Deus te capacita A consertar Caminhos para outros Jesus voltou A Galileia E isso Para muitos de nós É necessário Voltar de cabeça erguida Versículo 5 Ele chegou A uma cidade Chamada Sicar Que significa Terra seca Perto das terras Que Jacó Dera a seu filho José Eu acho isso interessante Porque José É governador E Jacó morre E diz Sicar é a herança Do Zé Mas Zé precisa Lá de Sicar Mas Jacó Deixa a herança Para José Terra seca Agora Imagine Jacó Dizendo Eu deixei Uma herança Para José Aí alguém pergunta Que herança Tu deixou Para o Zé Pai Aí Jacó Diz Terra seca Tu riu Porque eu também Iria ir Tu dá uma Terra seca Para José É o que eu pude Aí você continua Um versículo É o versículo 6 Ali Estava A fonte De Jacó O mesmo pai Que dá a túnica Da terra seca A gente gosta Da túnica E despreza A terra seca E quando a gente Despreza a terra seca Ele diz Abre os olhos Eu não dou terra seca Sem abrir nela Uma fonte Quantos de nós Aqui Só descobrimos A fonte Providencial A fonte Do escape Na terra seca Se não enfrenta A terra seca Você não recebe A providência Sem Isaac No altar Você não ouve Ele dizer Vou multiplicar Seus filhos Como as estrelas E como o pó Da terra Todos nós Passamos Pela terra seca E na terra seca Tem a fonte Isso é ser Usado Por Deus Aí você diz Mas pastor José Pelo menos Não há registro De que ele tenha Usufruído Da terra seca Só que Jesus Foi lá E é na terra seca Que Jesus Senta Prega Evangeliza E ganha Uma cidade inteira Quem prega Sabe do que eu estou falando Quem canta Sabe do que eu estou falando Quem pastoreia Sabe do que eu estou falando Quem já ganhou Alguma alma Para Jesus Sabe do que eu estou falando Pastor Eu estava querendo desviar Abrir mão de tudo Chutar o balde Aí vem a menina E diz Me dá um abraço Vem um cara E diz Me dá um conselho Aí mano Eu estou querendo Acabar com a minha vida Pastor Eu não sei De onde eu tirei força Mas eu preguei E a pessoa Voltou para Jesus Eu abracei E a pessoa Está firme com Jesus Na terra seca Na insuficiência De suas forças A graça se manifesta Porque tudo Que é para Deus Você tem que depender De Deus Porque se fazer para Deus Sem depender de Deus Não é para Deus Na terra seca Deus põe a fonte Para nós Do mesmo jeito Que Jacó Fez com José Jesus se assenta Porque ele está cansado Eu gosto disso Porque no capítulo 1 Ele é Deus No capítulo 2 Ele transforma Água em vinho No capítulo 3 Ele diz A Nicodemus Quem não nascer Quem não nascer De novo Não entra no meu reino Ele é rei Aí no capítulo 4 Ele está cansado João é muito inteligente O que João está fazendo aqui é Ele é rei dos reis Ele é senhor dos senhores Ele é a palavra da vida Ele é o príncipe da paz Mas a nossa maior consolação É que ele nos restaura Na lembrança De que ele sentiu Tudo que a gente sente Ele foi homem Como cada um de nós aqui E venceu Venceu Como? Cheio do espírito E cheio da palavra do pai Ele se cansa Para falar a uma mulher cansada As duas vezes Que a Bíblia fala Que Deus se cansa Está relacionado ao pecado No livro do profeta Isaías O senhor disse Eu estou cansado De vossos pecados E agora em João capítulo 4 Ele está cansado Ele para Para restaurar Uma mulher pecadora Isso É ele carregando Nossa humanidade Aí vem uma mulher Que ora Meio dia Isso aqui é esquisito E Jesus trabalha De modo esquisito Porque primeiro As mulheres não tiravam água Sozinhas Geralmente Sempre eram acompanhadas Ela vem sozinha Segundo Elas tiravam água De manhãzinha Ou bem à tarde Que hora Essa mulher está lá Meio dia Então Supõe Que ela Sai de casa Meio dia Pega o seu cântaro E diz Eu vou agora Porque Porque não vai ter Ninguém lá Eu vou agora Porque ninguém Vai me criticar Eu vou agora Porque ninguém Vai me condenar Só que enquanto ela vem Jesus diz Pede os discípulos Pede os discípulos Para comprar pão E se senta E diz Eu vou ficar aqui Agora Porque eu sei Que vai chegar Alguém Então ela diz Eu vou agora Porque não tem ninguém Jesus diz Eu vou ficar agora Porque eu sei Que vai chegar Alguém Porque onde tem gente Para Jesus Ali é um campo missionário Se você quer ser usado por Deus Isso é fato Se é uma alma Se é uma vida É um campo missionário Para Deus te usar Jesus fica Onde ela chegaria Os discípulos No versículo 8 Foram comprar pão Aí no versículo 9 Tem a resposta Dela a Jesus Me dá água Ela olha para Jesus E diz assim No 9 Tu é judeu E está pedindo água Para mim Que sou mulher samaritana Se achou Se achou E você percebe Que as duas vezes Que Jesus pede água Na Bíblia Me negam Primeira vez Ele diz a ela Dá-me água Ela diz Como sendo tu judeu Peres água Me que sou mulher samaritana Ali nasce um diálogo E ela não dá água Para ele Mas ele oferece Água para ela E na cruz Ele disse Tenho sede Deram-lhe fé Enquanto ele dava A vida por nós O que é isso Pastor É que Você tem que se deixar Ser usado por Deus Apesar de ser Aos cansaços E apesar das ingratidões Porque se dependêssemos Dos homens Deus não nos usaria Não pregaríamos Não abraçaríamos Não perdoaríamos Não acreditaríamos Isso é ministério Mesmo cansado Eu tenho a palavra De força para você Mesmo você Não me dando O que eu preciso E as vezes quero Eu tenho que dar a você O que com orgulho Você nega a mim Se você não tem consciência Que isso é ministério Te enganaram Se foi assim com Jesus E assim conosco Tenho sede Como que tu ousa Falar comigo Se judeus E samaritanos Não se comunicam E alguns tem mais facilidade Outros não O Guilherme é assim Ele quebra barreiras Eu já estresse Eu já estresso mais Não é? E Jesus quebra barreiras Mas isso é o evangelho O evangelho não depende Do Eliseu Rodrigues Nem do Guilherme O evangelho É para a igreja Romper barreiras Ontem uma moça Chegou para mim Na Debrais Itapevi Acabei de pregar Os pastores Tira a volta aqui Comigo pastor Aí eu tirei a volta Tem uns pastores Que tiram as selfies Feia que são a graça Aí eles tiram as selfies Fica bochechudo Carudo Aí o pastor falou assim Pastor aquela moça Quer falar com você Falei mora lá comigo Bora Ela olhou para mim assim Pirulito na boca Eu cheguei a te odiar Caralho Falei E vai manifestar Não gosto de você Aí eu me ajoelhei Eu me ajoelhei Falei Por que você não gosta de mim Aí ela Suas pregações No TikTok Suas pregações Me fazem te odiar Você já assistiu quantas? Várias Você já foi crente? Já estou desviada Falei Quando Jesus te libertou Saíram sete demônios E foi buscar mais um Agora é oito Tu está possessa Ou oprimida? Ela falou Eu consegui te ouvir Tudinho aqui hoje Ora por mim Filho Agora eu vou pregar para tu Evangelho é isso Ou você odeia Ou você se prostra Eu comecei a orar pela menina Quando eu acabei de chorar Ela estava em lágrimas E ela disse Eu vou te escutar mais Eu falei Escute mesmo O mundo nos odeia Foi Jesus que disse E a gente tem que pregar O amor de Cristo Para eles Com verdade Quando ela nega a água Jesus diz Ah se tu conheceras O dom de Deus E quem é que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva O que ele está dizendo é Você está me negando A água do poço Mas quem está te pedindo Tem água Que não para de jorrar Quem está te pedindo Tem água Da vida O que eu tenho para você É superior Ao que eu te peço Jesus só estava Abrindo o acesso Jesus só estava dizendo Se você está vindo Pegar água Porque você tem sede Se eu estou pedindo água Eu também tenho sede Ele está dizendo Eu me identifico com você Porque ninguém tem medo De quem se identifica Com suas dificuldades É por isso que na maioria Das vezes Ex-drogados Tem mais facilidade Para ganhar para Jesus Pessoas drogadas Ex-prostitutas Tem mais facilidade Para ganhar para Jesus As prostitutas Porque são aqueles Que já sentiram na pele O que aquela alma Perdida sente E isso que Jesus fez Ele veio a nós Se fez homem Como nós E agora diante De uma mulher sedenta Pois ela foi pegar água Se ela foi pegar água Porque ela tem sede Jesus olha para uma mulher Sedenta e diz Tenho sede também Aí ela diz Dessa água não dou E Jesus diz Mas da que eu tenho Eu dou E é muito melhor Do que essa Que tu está negando Ele continua Sendo um salvador E ele diz assim Ah se você conhecesse O dom de Deus Ou seja Eu tenho um presente Para você Eu te daria água viva Aí ela pensa Que Jesus O que Ela pensa Que o que Jesus está falando É complexo Por que? Porque ela olha Para Jesus e diz assim Tu não tem com o que tirar Sabe o que ela está dizendo? Ela está segurando Na corda do poço Ele acabou de pedir água A corda está aqui Segurando o balde Pelo qual se puxa a água Aí ela Tu não tem corda Ela está em cântaro E a corda Que sustenta O balde Que pega a água Está na mão dela Ela diz Tu não tem com o que tirar E ela pensa Que está arrebentando Porque a maioria de nós Quando ímpios Somos assim Diante de Deus Tu não tem com o que tirar Aí ela O poço é fundo Onde tens água viva? Agora Imagine Jesus respondendo Ela calma Por acaso Tu é maior do que Jacó? Ele nos deu esse poço Ele bebeu desse poço Se eu estivesse lá Eu diria Ele é maior que Jacó Jacó mentiu Ele é a verdade Jacó passou Ele é eterno Jacó é criatura Ele é criador Mas nós não estávamos lá E ela não tem a consciência Que temos Tu não és maior que Jacó Quando ela pensa Que tirou onda Jesus diz Quem bebe dessa água Torna-tei sede Mas aquele que bebe Da água que eu der Nunca mais terá sede Porque a água que eu dou Será nessa pessoa Uma fonte A jorrar Para a vida eterna O que Jesus está falando Para ela É assim Tirar a água do poço A água desse poço Que você acabou de pegar É você que faz todo o trabalho Você saiu de casa Você pegou a corda Você lança o balde Você puxa o balde Você enche o cântaro Você levanta o cântaro E vai para casa Carregando o cântaro Evitando que a água caia Todo o trabalho Desse poço É seu Mas a água que eu dou É obra minha É trabalho meu Sou eu quem começo a obra Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Eu te chamo Eu te regenero Eu te justifico Eu te santifico E no final Eu te glorifico No dia do toque Da trombeta Quem bebe dessa água É o seu trabalho Mas quem bebe da minha água Não precisa da corda Não precisa do poço Para o qual você olha O poço não é profundo Não há impossibilidade em mim Não há distância O poço é distante Aqui e agora Mas a água que eu dou Está pertinho Está pertinho Está falando contigo Está frente a frente A porta da graça Está aberta Essa água que você bebe Gera mais sede Aí ela Claro senhor Todo mundo bebe água Porque dá sede Só que Jesus Não está falando Do poço de Jacó Jesus está falando Do poço do coração dela Olha o que Jesus diz Quem bebe dessa água Torna a ter sede Torna a ter sede Quantas vezes Ela tentou saciar A sede de satisfação Cinco vezes Aí ela Senhor Me dá dessa água Versículo 15 Para que eu não tenha mais sede Ela quer satisfação Nem precise E vir aqui Buscá-la Aí Jesus diz Chama teu marido E vem A ela Marido É Eu não tenho marido Aí Jesus disse Disseste Bem Porque tiveste cinco E o que tens agora Não é teu Um se foi Você foi saciar a sede Esse se foi Você foi saciar a sede Se foi Se foi Quem bebe dessa água Torna a ter sede O mundo O mundo é assim A água do mundo A tentativa de satisfação Mundana É como a água do mar Quanto mais você bebe Mais sede terá Exemplo Depois de um vinho Se quer outro Depois de um filme Queremos outro Depois de uma excelente comida Queremos outra Depois que temos dinheiro Queremos mais dinheiro Adquirimos família Queremos filhos Depois dos filhos E se os filhos casam Bora faz um neto pra mim A gente quer neto E depois A gente quer a imortalidade Depois de beber cada coisa Nesse mundo A gente volta a ter sede Porque o mundo O natural Não Satisfaz Apenas Causa Sede Aí entra a vida espiritual Quando se bebe Da presença de Jesus Quando se bebe Da palavra Olha o que ele diz Se faz Uma fonte Você não anda correndo Atrás de satisfações A água que você bebe Se faz uma fonte Em você Quer dizer Que você não vai A lugares Tentar se satisfazer Não Ao contrário Onde você cega Você leva a satisfação Onde você chega Você leva a vida Deus está falando Deus está falando Alguém aqui Você já tentou De vários modos Preencher sua alma Na água do mundo E não vai conseguir Como disse Billy Graham Há um vazio No coração do homem No interior do homem Do tamanho de Deus Aí eu pergunto Por que do tamanho de Deus? Porque só Deus Pode preencher A água que eu dou Se faz uma fonte Que Me ajuda Que Jorra Ela não seria alguém Que tentaria mais Se satisfazer Nas coisas mundanas E carnais Mas ela agora Seria um instrumento De satisfação Para outros Aquela mulher Colecionava maridos Trocando de maridos Algumas pessoas Colecionam seus diplomas Seu dinheiro E o poço Está mais distante Cada vez mais Escute essa ilustração O homem procurou Um médico E disse Me dê o remédio Para que eu encontre Alívio da minha depressão E o médico Não quis Logo lhe propor Um remédio Mas ele disse Vá sorrir Saia Vá se divertir Há um grande palhaço Na cidade Ele tem uma habilidade Para fazer as pessoas Mais felizes Incrível Procura esse homem E depois você volta E me diz O que achou O homem olhou Para o doutor E disse Esse palhaço Sou eu Eu faço tanta gente Sorrir Mas depois dali A minha satisfação Acaba Porque o mundo Só oferece Um momento De riso E descontração Contração Eu já disse Isso aqui Eu me lembro Que eu já disse Mas o espírito Me conduz A repetir A tristeza daqui É melhor do que A alegria lá do mundo Porque a alegria Lá do mundo É passageira E vai se transformar Em tristeza eterna A tristeza daqui É passageira E quando a trombeta tocar Ela vai se transformar Em alegria eterna Por favor diga comigo Eu não venço o mundo Porque estou cansado dele Eu venço o mundo Porque já estou satisfeito Em Jesus A gente tem que crescer Nesse nível De satisfação Em Jesus Ele é o melhor amigo Ele é o melhor companheiro Ele é o melhor pastor Quando Jesus promete Que tem água A jorrar para a vida eterna Ele faz com que Aquela mulher Sinta a necessidade De falar a verdade E eu concluo agora Eu não tenho marido E Jesus disse Disseste a verdade Porque tiveste cinco E o que tens agora Não é teu E isto disseste com verdade Aí ela olhou para Jesus E disse Senhor Eu vejo que tu és profeta Agora olha a sede dela Presta bem atenção Na sede dela Nossos pais adoravam Nesse monte E vocês judeus Dizem que O lugar de adorar É em Jerusalém Aí Jesus diz Mulher Creia que a hora vem Quando nem no monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Aqui está a profecia Também da queda De Jerusalém Não se necessitará Mais de um lugar fixo Para se dizer Que é adorador Porque quando recebe Da minha água Onde você chega A fonte da adoração Jorra Você é adorador Ali Aí Jesus diz A ela Vocês adoram O que não conhece Os samaritanos Têm uma teologia Falha Vocês até têm Sede de Deus Mas não têm Satisfação em Deus Porque quem não conhece Deus Não é satisfeito Em Deus Mas como você está Conversando comigo agora Jesus dizendo no 23 A hora vem E já chegou Jesus vai lá na eternidade E antecipa o tempo A hora vem Futuro E já chegou Eu vou antecipar Esse negócio aqui A hora vem E já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão Em espírito E em verdade Jesus está mostrando A ela Que a sede dela É adoração Sabe O que as pessoas Querem no terreiro De macumba Satisfação espiritual Sabem o que querem No espiritismo Satisfação espiritual Mas elas estão Como as mulheres No terceiro dia Procurando a pessoa certa Jesus A coisa certa A experiência verdadeira No lugar errado No túmulo E eles estão ouvindo A palavra da verdade Dizer Ele não está aqui Procurando a alegria certa A felicidade certa No lugar errado E o anjo dizia Vocês estão procurando A pessoa certa Mas já é o terceiro dia Ele já ressuscitou O lugar está errado Você quer satisfação Nas drogas Você quer satisfação No mundo Você quer satisfação No pecado Não tem Você quer a coisa certa No lugar errado Mas nesta noite Você está no lugar certo Buscando a pessoa certa E ele tem A felicidade certa Para a sua alma Sua sede É de adorar Você veio de Deus Você peca Mas você chora Você cai E você se incomoda Tem até vergonha De orar De cantar De adorar O que é isso Pastor? É sede de Deus E você não sabe Como satisfazer E Jesus está ensinando ela A hora vem Em que eu serei adorado Em espírito Porque Jesus age No nosso espírito humano E em verdade Pela palavra Porque o Pai O Pai Procura Quem assim O adora Ela estava procurando Um Deus E Jesus diz Eu te ofereço Um Pai Irmão Quem é casado Sabe que mulher Planta verde Para colher maduro Olha o que ela diz No 25 Eu sei que o Messias Vem Ele não vem O Messias Vem Não vem Só para ouvir O que Jesus disse Jesus olhou para ela Ele disse O Messias Está falando com você Agora Ele diz No versículo 26 Eu sou Eu o sou E eu falo Contigo agora O que ele está dizendo é Eu não acabei de falar Que a hora vem E agora é Eu já não acabei De antecipar o negócio Para tu Tu está olhando lá para frente O Messias vem Aí Jesus diz assim Eu sou Eu estou aqui agora Falando contigo agora Porque a mudança É agora Ai irmão Se coloque lá Naquele dia Imagine uma mulher Com sede de adoração Conversando com o Deus Encarnado Não acredito Sou eu E falo contigo agora Lembra Meu Deus Me ajuda O que ela foi Pegar naquele poço Não mano Fala pedra não Que eu meto o microfone O que ela foi Pegar naquele poço Água Agora me mostra Ela pegando a água Me mostra Ela bebendo da água Por que que na conversa Com Jesus A sede mudou Saiu do corpo Foi para a alma E chegou no espírito E enquanto ela conversa Com Jesus Está tudo sendo Completado Na alma dela Está tudo sendo Preenchido Na vida dela E deixa eu fazer Outra pergunta O que que Jesus Pediu para ela Me ajuda O que que ele pediu A ela E ela deu água Não Porque ele também Se sente satisfeito Pregando para ela Ela se satisfaz nele E ele se satisfaz Enquanto salva a alma dela Ela se satisfaz Ouvindo ele E ele se satisfaz Falando com ela Ela se satisfaz Reconhecendo que é pecadora Na presença dele E ele se satisfaz Se apresentando Como o salvador dela Ela se satisfaz Dependendo dele E ele se satisfaz Mostrando a grandeza Para ela Só que ela está Com o cântaro aqui Tu é o Cristo? Ela deixou o cântaro Pergunta para mim Por que? Porque era pesado Era de barro Ela disse Se eu levar o cântaro É pesado Vai me atrasar E me desequilibrar Ela deixa o cântaro E sai correndo Achei Achei o Messias Achei o Cristo Ele contou Minha vida toda Está aí Entrou na cidade E saiu Dizendo aos homens Vinde Vinde E vede Olha ela evangelizando A mulher acabou De ser evangelizada Já está evangelizando A mulher acabou De ser ganha Já está ganhando A mulher acabou De ver a luz Já está iluminando A vida dos outros Vinde E vede o homem Que me disse tudo Quanto tenho feito Não será esse o Cristo? Ela está abismada Versículo 30 Saíram da cidade E vieram ter com ele Ela convidando o povo Agora imagina Alguém olhando para ela E dizendo Não é você A mulher da vida promíscua Resumindo Não é você A mulher adulta Ela prostituta Ela eu era Essa mulher Agora eu sou missionária Venham para Jesus E os homens Da cidade Vieram para Jesus Por quê? Porque ela só contou O testemunho dela Pastor eu não sei pregar Conta o que Deus já fez Na sua vida Quando ela fala O que Jesus fez Uma cidade inteira Veio para Jesus Olha o que ele disse No versículo 37 Um é o semeador Outro é o ceifeiro Eu vos enviei Para ceifar O que vocês não semearam Outros trabalharam E vocês entraram No seu trabalho Sabe o que é isso irmão? Alguém vai pregar Antes de você E você vai chegar Só para completar a obra Mas o contrário Também é verdade Você vai começar Evangelizando alguém E outro vai completar A obra na vida Daquela pessoa Ele foi o semeador Você foi o ceifeiro O que eu quero dizer Com isso é Não tenha pressa Em ver resultado Na vida De quem você cuida Não tenha pressa Em ver resultado Na vida De quem você evangeliza Nicodemus É evangelizado No três Mas só se converte Na morte De Jesus Só no final do livro Essa mulher No mesmo capítulo Ela ouve Jesus pregar E se converte E já vira missionária Alguns são mais quebrantados E dão menos trabalho Para nós Outros São mais duros E Jesus está dizendo Não tenha pressa Continue pregando Porque não é você Quem ganha Não é você Quem convence Não é você Quem restaura Você só lança Semente Outro pode colher Lá na frente Fica em pé Comigo Por favor No capítulo 3 Jesus pregou Para uma pessoa Nicodemus No capítulo 4 Jesus pregou Para uma pessoa Uma mulher E as vezes Nós não temos tempo Para cuidar de vidas Porque nós temos Que atender Muitas pessoas E Deus está dizendo Foque em alguém Pelo amor de Deus A mensagem está sendo pregada Aguarda isso Foque em alguém Pode focar numa pessoa A missão de um evangelista É alcançar muitos Até de vez Mas nem todos Tenham chamado Para serem evangelistas Mas todos receberam Uma ordem Pregai Pode ser para um Pode ser para muitos É o campo que Deus Te confiou Aleluia Espírito Santo Confirma No coração do seu povo A chamada missionária Confirma no coração Da sua igreja O compromisso Com as almas Deus Deus Faz Arder No coração De cada um de nós O desejo De cuidar De investir De acreditar De interceder Pregar Mostrar o caminho Da verdade Alguns são apologetas Outros são pastores Evangelistas Mestres Mas a função De toda a igreja É Pregais Perdoa nosso sono Nossa insonência Nossa desobediência Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia セi O Estado É E Eu Eu Obrigado.